Solta a batida que a luz de chegou Se qualquer pé mora Se quer me ver revolar sem dor E eu corro no chão, até o chão Tentação, fingir provocação Quero ação, pegação Mexa o corpo, subindo Descendo, picando, mexendo Muita agitação, tentação Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que precisa ser pra causar Eu cheguei pra cavar com a samara Hoje eu saí de casa pra revolar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu vou sentar Eu vou sentar Solta a batida que a luz de chegou Se consegue até agora